Música Olá, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha aqui pela TV Sim, canal 16, a partir de agora Sim Comunidade. Quero mandar um abraço especial, inclusive para você das cidades vizinhas, pessoal que acompanha o nosso programa. Atenção Rio Bananal, Soretama, atenção município de Aracruz, municípios vizinhos, muito obrigado pela audiência e pelo carinho de cada um de vocês. Pode inclusive interagir conosco pelo nosso Facebook Sim Comunidade, Sim Comunidade 2, programa Renato Rangel da Rádio Cultura e ainda o nosso zap 99692-0202. Você pode mandar o seu zap aí, você que está completando idade nova, pode interagir, pode participar conosco. Gente, olha, pessoal de casa, eu quero falar sobre o que a gente vai estar abordando hoje aqui no nosso programa. Hoje no quadro Solidariedade, nós temos a dona Zurete do bairro Canivete. A dona Zurete é uma vovó de mais de 70 anos, ela foi espancada, bandidos invadiram a casa dela, espancaram a dona Zurete. E hoje ela não fala mais, ela vive em cima de uma cama, ela não caminha e precisa muito da nossa solidariedade. Renato, de que forma eu posso ajudar? Aliás, o programa que vai ajudar e você de casa também pode ajudar. Fralda geriátrica tamanho G. Fralda geriátrica, né, para pessoas adultas, tamanho G. Você pode nos ajudar. Hoje no quadro Comunidade, esgoto a céu aberto no bairro Interlagos. Isso tem sido uma constante, a comunidade tem reclamado, mau cheiro, incomoda. As pessoas não conseguem almoçar, não conseguem jantar, inclusive não conseguem ficar nem na frente de casa. Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa. Olha, o pessoal da Renovação Carismática Católica, os jovens, o grupo de jovens, eles estão organizando um grande evento, inclusive com a presença do Brazós, vai ser neste sábado. Inclusive no nosso programa de sábado, a gente também vai fazer uma entrevista falando justamente sobre esse evento. Vai ser muito legal e daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. E um trabalho bem bacana do Núcleo de Apoio à Vida, que é ligado ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa. Mas por que, Renato? Muitas pessoas, o índice de pessoas que fazem suicídio, né, pessoas suicidas aqui no nosso município está muito grande. E aí, a gente vai estar batendo papo com esse pessoal, que são voluntários, que fazem um trabalho lindo, 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 para ajudar essas pessoas que realmente estão assim, eu sei lá, depressão, alguma coisa do tipo, né. Muitas vezes, inclusive nós que somos leigos, eu, você de casa, a gente às vezes não sabe de que forma a gente pode ajudar. E esse pessoal sabe, a gente vai estar divulgando o número de telefone, de que forma as pessoas podem participar. Inclusive, no sábado, a gente vai estar tocando sobre esse assunto também, numa roda, para bater um papo, para falar, né, para discutir sobre esse assunto, que é muito importante e que atende aqui a nossa comunidade. Eu quero mandar um alô especial para você de casa, que está completando Idade Nova, os aniversariantes famosos. Duda Nagli, completando 33 anos, né, ator, completando Idade Nova hoje, parabéns ao Duda. Também a Alessandra Maestrini, 39 anos, atriz, né, gatona, hein. Eu quero mandar um abraço especial para os aniversariantes do dia, você de casa que está completando Idade Nova, que Deus te abençoe, dando vida, paz, saúde e alegria. Tem gente aniversariando aqui, ó, a Apoliane Capelário, esposa de Jean Menezes, nosso amigão Jean, que faz um trabalho bem bacana, né, ele que é atleta e incentiva muito o pessoal a correr. Aliás, ô Jean, eu preciso entrar nessa aí, bicho, para perder um pezinho aqui, né. Um abraço muito especial para o Jean Menezes e também para a sua esposa. Parabéns, muitas felicidades. Você traz para mim? Eu quero mandar um alô para o Arley Alvarenga, 3 aninhos, bairro Interlacos, para essa câmera aqui, ó. O Arley, beijo para você, Deus que te abençoe, dando muita vida, muita paz, muita saúde. Você de casa que está acompanhando o programa. Renatão, estou aniversariando hoje, manda para a gente pelo zap, 996-920-0202. A gente faz tudo ao vivo aqui e vou mandar aquele alô para você que está aí acompanhando, tá bom? Também o Vitor Hugo, Patrício Brown, 13 anos, do querido Bairro Aviso. Meus amigos do Bairro Aviso, um abraço muito especial para todos vocês. Aniversariantes do Facebook, quem interage no Sim Comunidade, no Sim Comunidade 2 e também no programa Renato Angel. Vamos lá. A Luciléia Zalon. Alô, Luciléia. Parabéns, está aniversariando. Inclusive, a minha história da semana passada foi com a Luciléia, uma história bem bacana, bem legal. Ela, que é a esposa do Guerino e que é uma pessoa muito querida aqui no município de Linhares, bombou no nosso Facebook. A Gabriela Santos. Olha a Gabi aí, só refrescando. Ô, Gabi, com o calor que está, até que deu uma resfriadinha agora, deu uma melhoradinha aqui no município, mas o negócio não estava fácil não, hein? Também o Eliomar, né? O Eliomar que está aí curtindo o nosso programa, completando a idade nova de gravata, cheio de esparampampam. A Eliana, Eliana Parma, Eliana Parma. Também a Sofia Barros, completando a idade nova hoje, pessoal do Face. Glau Gomes. Também a Rutiele Oliveira. Olha a Rutiele aí, sentadinha, show de bola. Também a Elvira Rosa. A Elvira está na tela. A Etevalda Sartório. Alô, Etevalda, show. A Simone Rocha. Olha a Simone, que bonita, que loira bonita, né? Também Irlane Paiva, show. O Ronaldo Silva. Grande Ronaldão, todo de verde aí, está aniversariando. Parabéns, Deus que abençoe. O Wagner dos Santos. E também a Laiane Santos. Pessoal completando, idade nova. Pessoal do Face, que interage. Pode trazer para mim, pessoal que interage conosco. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Deus que dê muita vida, paz, saúde para cada um de vocês. Gente, olha, o negócio é o seguinte. Daqui a pouco, inclusive já estão nos aguardando aqui no estúdio. Daqui a pouco tem duas entrevistas muito importantes. Uma que trata do pessoal da Renovação Carismática. Um grande encontro. As inscrições já estão abertas, custa 20 reais. Todo mundo pode participar. Todo mundo, inclusive você de casa. Aliás, deve, é muito legal. Começa a partir da 1 da tarde, vai até as 10 da noite. Ali no ginásio de esportes do bairro Conceição. Vai ser muito legal. Quero fazer esse convite especial para você que está aí acompanhando o programa. Tá bom? Perdidos e achados, quero a sua ajuda. Atenção, pessoal de casa. Muitas vezes você reconhece alguém que vai aparecer aqui na tela. Dá uma ligada para a gente e nos passa, ou melhor, dá uma ligada para a pessoa. Olha, os documentos estão lá com o Renato, lá no programa e tal. Em horário comercial, aqui na recepção da Rede Sim, no Complexo das Emissoras de Rádio e Televisão da Rede Sim. Gleison da Conceição Dias. Atenção, alguém que conheça o Gleison, dá um toque nele. Os documentos estão conosco aqui na portaria da Rádio Cultura e da TV Sim. O Gleison Santos das Neves, também RG Identidade, está aí na tela. E você pode ajudar a encontrar esse pessoal aí. Olha, a Maria José Alves Pereira, olha o cartão dela de gratuidade. Ela anda sem pagar no ônibus. Esse cartão foi encontrado por essa pessoa aqui, olha. Atenção, Renato, eu quero devolver esse cartão. O telefone é o 999-77-7436. Uma pessoa que encontrou o cartão da Maria José Alves Pereira. Ô, dona Maria, ou alguém que conheça a dona Maria, por favor, entre em contato conosco, tá? Que a gente vai estar passando esse cartão para ela. Inclusive, tem um telefone de contato, se quiser ligar direto para esse telefone. É o 999-77-7436. Ela quer devolver esse cartão para a dona Maria. Pode trazer para mim? Gente, olha, eu quero falar de um assunto muito importante. Esta semana nós recebemos aqui um caso. Deixa eu olhar no seu olho. Esta semana nós recebemos um caso, aqui no nosso programa, de um senhor que ele trabalhava como vaqueiro e o cavalo, ele empinou, ele caiu e o cavalo caiu por cima dele, descosta. Ele perdeu todos os movimentos. As informações que nós tínhamos, que ele não conseguiria ficar sentado e aí a gente estava pedindo uma cadeira de rodas, que é muito difícil, aquela que tem um encosto, que é diferenciada. Mas, hoje nós tivemos a notícia muito boa de que uma cadeira de rodas comum, essa comum, ela vai atender, que me parece que eles vão colocar uma platina e ele vai conseguir ficar sentado. Então, gente, olha, o pessoal de casa, é você que tem aí uma cadeira de rodas, por favor nos ajude. Uma cadeira de rodas, nós precisamos com urgência para o seu Valdeci. Ele vai sair do hospital e ele precisa dessa cadeira para se locomover. E uma cadeira de banho também, se você puder nos ajudar. Aliás, fralda geriátrica, tudo isso. É uma família muito simples. O seu Valdeci, ele está em estado de choque. A família, parece que falaram para ele, mas ele ainda está meio assim. Então, imagine só, você caminhando e, de repente, acontece uma loucura, uma coisa louca dessa em sua vida. Então, você que pode ajudar, estenda as suas mãos. 3373-2000. Você pode ligar agora. Renatão, eu tenho a cadeira de rodas, quero ajudar. Ou então, pelo nosso WhatsApp 996-9202. Está certo? Seu Valdeci, ele precisa muito da nossa ajuda. Ele é do bairro Aviso. Daqui a pouquinho tem solidariedade aqui no nosso programa. A voz Urete. A gente fez uma entrevista bem bacana já já aqui no programa. De volta no Sim Comunidade para toda a região. Hoje nós vamos falar de solidariedade. Aliás, essa semana a gente está chamando a atenção do pessoal de casa para um caso muito triste da dona Urete. A vó Urete, de 72 anos, ela vive a camada. Precisa muito da nossa solidariedade. Preste atenção nessa história. Nós estamos aqui no bairro Canivete, na casa da minha amiga Vanusa. No quadro Solidariedade dessa semana, nós estamos ajudando a dona Urete. Dona Urete é uma pessoa camada. Ela precisa de fralda geriátrica. E você aí de casa pode nos ajudar. Fala um pouquinho, conta um pouquinho da história da sua sogra, Vanusa. A minha sogra, ela ficou na situação há cerca de um ano, quando entraram umas pessoas aqui e agrediram ela. Aí ela ficou internada por um tempo, aí depois veio para casa. Chegou a ficar um pouquinho boa, agora está piorando de novo. Agora me diz uma coisa, a sua sogra hoje tem quantos anos? Essa agressão, eles bateram mesmo nela, essas pessoas? Bateram. Ela tem acho que 72 anos. 72? 72. E bateram nela, eles diram ela. Aí o que aconteceu? O que os médicos disseram para vocês? Eles falaram que ela estava com coágulo na cabeça, né? E colocaram uma válvula para drenar, mas eles falaram assim que ela não ia progredir muito. Um dia ela ia ficar boa, outros ela ia ficar ruim e depender da gente, para cuidar dela. Para tudo, para tomar banho. Para tudo, ela não tem capacidade de se cuidar sozinha mais. Gente, olha, o pessoal de casa, você é de casa que pode ajudar. Tem muita gente bacana, muita gente de coração bondoso que pode estar nos ajudando. Nós estamos aqui na casa da Vanusa, que cuida da dona Zurete, é a sogra dela. E isso é muito bacana, a gente vê a oportunidade das pessoas poderem estar ajudando a sogra. Porque muitas vezes tem filho que não cuida da sua mãe e do seu pai. E eu acho muito bacana isso, viu, Vanusa? Parabéns. Então, o fato é o seguinte, ela foi agredida, a dona Zurete, e tomou uma pancada na cabeça. Essa pancada criou um coágulo. Isso, criou um coágulo. E aí, o cérebro dela não voltou mais a funcionar. Não, não voltou. Não voltou mais a funcionar. Ela já dependia de remédio controlado, né? Mas aí, com essa batida na cabeça que ela tomou, aí ela ficou pior. Então, o pessoal de casa, quem puder nos ajudar, 996-920-202. Ou ainda pelo zap, pelo zap 996-9202. Ou ainda pelo telefone, 3373-2000. 3373-2000. Inclusive, já estou aqui com a Lívia aqui, mas eu quero chamar a atenção do pessoal de casa. Porque a vó Zurete é uma pessoa muito simples. Aliás, a família é simples. E eles precisam muito da nossa solidariedade. Então, se você puder ajudar, entre em contato conosco, por favor. 3373-2000. Ou ainda, o nosso zap 996-920-202. Daqui a pouquinho, vamos mandar alô para o galerão aqui do zap. Eu estou aqui com a Lívia. Tudo bom, Lívia? Tudo bem. Prazer estar falando com você aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Eu acho bacana essa galerinha da renovação carismática. E tantos outros grupos de jovens que se reúnem, gente, para fazer o bem. Para falar de Jesus. Para falar de Deus para as pessoas. Isso é muito legal. Eu quero primeiro te dar os parabéns, você e toda a sua turminha do grupo de jovens. Porque é muito importante isso. Agora, dizer para o pessoal de casa, nesse final de semana, neste sábado. Atenção ao pessoal de casa que estão nos acompanhando. Neste sábado, o pessoal do grupo de jovens da renovação carismática vão estar fazendo um grande evento. Sim. Isso a partir da 1 da tarde, Lívia? Isso, a partir da 1 da tarde. Pode falar um pouquinho mais para... Isso. A partir das 13 horas da tarde, na quadra do Conceição, estaremos lá com pregações, com momento de louvor, de adoração. E às 8h30, teremos o Luau do Brás. O Luau. O Brás Oz, ele é um cara muito conhecido, muito famoso. Olha só que bacana. Tá, já, inclusive... Esse encontro ali, foi qual o encontro esse daí? Esse aí foi do ano passado. Do ano passado? Isso. Que show, cara. Parabéns. Esse ano, vamos melhorar ainda mais. Vamos melhorar ainda mais, né? Que legal. A expectativa é de mil jovens. Mil jovens? É. O que é isso, cara? Atenção, pessoal da renovação. Aliás, todo mundo está convidado, né? Todo mundo está convidado. Não é fechado para a renovação carismática, não é? Porque, às vezes, a gente fala jovem, né? A pessoa acha que, ah, eu tenho já uma idadezinha, não vou. É para jovens de 0 a 120 anos. Então, jovens... Atenção, jovens de 0 a 120 anos. Todos vocês podem participar, né? Vai ser legal. O importante disso tudo é falar de Deus para as pessoas, né? O importante é falar do Papai do Céu para as pessoas. Eu só quero, inclusive, dizer o seguinte. Para quem fizer a inscrição até sexta-feira... Sexta-feira... Vintão. Vinte reais. Vinte reais. Vinte reais é um pastelzinho... Exato. É show. Todo mundo pode participar. Ah, eu não tenho. Tem sim. Vinte reais todo mundo tem. Tá bom? E no dia, vinte e cinco reais. Um pouquinho mais caro. Vinte e cinco reais para quem quiser participar no dia. No dia para fazer a inscrição, na hora assim? Na hora, na hora. A gente vai ter um movimento lá de credenciamento e vai estar sendo feita a inscrição. Então, está todo mundo convidado. Agora, o que vocês vão abordar lá? Qual vai ser os temas e tal? Geralmente, o que vocês fazem nesse encontro, Lívia? Fala um pouquinho para a gente. O tema do encontro é, né? Colocarei em voz o meu espírito e reviverão. A gente vai ter pregações falando sobre o perdão, sobre o amor de Deus, sobre vida nova. Bacana, bacana. Então, a gente vai ter esses momentos, essas pregações. São várias pregações durante todo o dia. Aí tem intervalo para quem vai... Tem, tem intervalo. Nós vamos ter movimentos de barraquinhas, né? Vendendo alimentos lá dentro. Show, show de bola. Olha só, para você que está aí acompanhado em casa, foi muito bacana no ano passado e esse ano não vai ser diferente. Então, só para a gente reforçar o convite, todo mundo convidado, nesse sábado, quem quiser fazer o convite, quem quiser fazer a sua inscrição, fala para a gente. Aonde faz, Lívia? Na Casa Linda, em Linhares, nós temos o Tarcísio que está dando um apoio para a gente lá. Na Casa Linda. Isso, vendendo ingressos. Horário comercial. Horário comercial. R$ 20,00. R$ 20,00. Certo. No dia, R$ 25,00. No dia, R$ 25,00. Bacana, show de bola. Quero aproveitar a sua presença agora. Aqui para essa câmera aberta agora. Traz para essa câmera aberta. Isso. Quero aproveitar a sua presença aqui para a gente mandar um alô especial para o pessoal que está interagindo aí ao vivo conosco. O Charlisson, do bairro Santa Cruz. Coloca o Charlisson na tela. Cadê o Charlisson? Eita, nós. Alô, Charlisson. Está bonitão, hein, bicho? Camisa amarela, calção azul, as cores do Brasil. Também a Júlia Viviane Vitória, do bairro Juparanã, mandaram para a gente agora. Que vida ruim, hein, cara? Meu Deus. Melhor que trabalhar. O Júlio César e o Vanildo, lá do bairro Aviso. Olha só que bacana. Júlio César e Vanildo. Tinindo. Show de bola. Valeu, cara. Obrigado pela audiência. Traz para a gente aqui. Eu quero agradecer muito o carinho de cada um de vocês de casa que estão nos acompanhando. Lívia, brigadão pela sua participação. Então, o pessoal de casa, quem quiser participar, não perca a oportunidade. É isso, Lívia? É isso. As inscrições até sábado. Pode ser feita sábado na hora. R$ 25,00 e a moleza é show de bola. Brigadão. Comente. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. De volta com o Sim Comunidade, para toda a região. Um alô especial para você que está interagindo pelo nosso zap. Vai mandando suas fotos aí. 996-9202-02. A Karina, o Paulo e o Rogério, lá do bairro Aviso. Olha só. Que bacana. Legal. Show de bola. Vão mandando aí suas fotos participando conosco. Também o Gilson, Nil e Deco, lá do bairro Interlagos. Os caras estão comemorando até hoje, bicho. O campeonato do Vasco da Gama, lá do campeonato carioca. Mas não é fácil não, né? Tem que comemorar mesmo. Tá certo? E ainda o Mengão, meu Deus. Deixa quieto. A Marcela, lá de Bebedouro. Alô, Marcela. Brigadão pela audiência. Também a Mari Neuza, do bairro Interlagos. Pegou lá a TV de fundo. Eita, nós. Mari Neuza, brigadão aí. Ela estava tirando a foto lá bem pertinho da tela, né? Também a Revane, lá do bairro Aviso. Alô, Revane. Obrigado pela audiência e pelo carinho. A Raiane, do bairro Planalto, também curtindo o nosso programa. Tirou a foto lá na tela. Show de bola. Valeu. Brigadão pelo carinho de vocês. O Ellen e o Wesley, do bairro Nova Esperança. Olha só. E o detalhe é o seguinte. A esposa mandou essa foto e disse o seguinte. Renato, essa é a foto do meu bebê e do meu gatão. O que é isso? Eu sou obrigado a ouvir isso, hein? Eita, nós. A Emily, lá de Bebedouro. Ei, Emily. Olha a princesa. Que gatona. O que é isso, rapaz? A Renata, do bairro Aviso. Alô, Renatinha. Também o Adriano, do bairro Interlagos. O Davi Santos, do bairro Nova Esperança. Olha o Davi. Cara bonitão aí, ó. E também, deixa eu ver aqui, o Júlio e a Priscila, do bairro Aviso. Essa dupla dinâmica. A Kátia e a Roberta, bairro Interlagos. Alô, querido bairro Interlagos. Um abraço para vocês aí. Ivan Rosa, do Nova Esperança. Olha lá. Ivan está ligado. Eita, Ivan. Show, cara. Valeu. Brigadão. E também o Tiago, o Tiagão, do bairro Aviso. Um abraço especial para vocês que estão acompanhando aí o nosso programa. Muito obrigado. Olha lá. Também na tela, ligadão aqui no programa. Show de bola. Um abraço muito especial para todos vocês que estão interagindo, que estão participando conosco pelo nosso zap. 99692-0202. Olha, hoje no quadro Comunidades, esgoto a céu aberto no bairro Interlagos. Minha gente, tem sido uma constante. Atenção, Prefeitura Municipal, atenção. O SAAI aqui do município, inclusive, está tendo uma polêmica muito grande sobre a privatização do SAAI aqui no município de Linhares. Muita reclamação. E os funcionários que estão também reivindicando para que não seja privatizado. Eles estão com medo de perder o emprego. E está uma polêmica muito grande em cima do SAAI. E, é claro, o município tem sofrido muito, tanto com a qualidade da água, quanto com o tratamento do esgoto, que muitas vezes, nas estações que são bombeadas, ali perto dos rios, das lagoas, vaza e vai direto em natura para a lagoa. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Hoje no quadro Comunidades, como vocês estão acompanhando aí? Nós estamos aqui no bairro Interlagos e nós estamos falando aqui na rua Paulo Neri. É Paula Neri. E eu quero falar aqui com o seu Valdivino. Seu Valdivino, tudo bem, seu Valdivino? Tudo bem. Tudo certinho com o senhor, né? Certo. Seu Valdivino, não está muito certo porque aqui na rua, o esgoto está correndo a céu aberto aqui e atrapalha, né, seu Valdivino? Bastante, bastante mesmo. Mesmo na hora das refeições da gente, isso vai dentro de casa, vai pela casa a gente adentro. O vento, quando sopra, foi abaixo aqui. Ontem estava um dia irresistível aqui. Não dava para suportar. Não dava para suportar. A gente aguenta porque a gente é de boa ação, né? Não pensa em confusão, então a gente aguenta. Mas o desejo meu é que eles consertassem isso aí. Consertassem. Gente, olha, para vocês terem uma ideia, esse esgoto ele vai correndo aqui pela... Ele corre ao longo de toda a extensão da rua. É Paula Neri. Paula Neri. Paula Neri, aqui no bairro Interlagos, bem pertinho da lagoa. Aí, aonde vai o esgoto, daqui ele sai e vai diretamente para a nossa lagoa querida aqui do bairro Interlagos. Isso tem sido uma constante aqui no município. As pessoas estão reclamando. São várias reclamações no nosso programa, tá, seu Valdivino? Não é só o senhor, não. São várias pessoas que têm reclamado de vários pontos aqui da cidade, aonde o esgoto, ele acaba indo direto para os nossos mananciais, direto para as nossas lagoas. Então, atenção pessoal do SAAI, atenção pessoal do SAAI, atenção Prefeitura Municipal, Secretaria de Serviços Urbanos, enfim, quem for responsável. Vamos ajeitar, vamos dar uma atenção aqui a essa comunidade. É a rua Paula Neri, aqui no bairro Interlagos, bem pertinho da lagoa. Seu Valdivino, muito obrigado pela participação do senhor no programa. Tá bom, muito obrigado. Quem agradece, Renato, sou eu, porque o sofrimento nosso aqui é grande. E não sou eu que vejo isso aqui. A comunidade aqui na nossa rua, nossa grande rua, que é uma quadra só aqui, todo mundo sofremos com a mesma situação. Com a mesma situação. Com a mesma situação. É muita catinga, é muita, muita coisa. A minha esposa, para ir para a igreja, precisa passar fora da rua, para sair fora da morte. Porque o esgoto está correndo aqui e atrapalha. Renato Rangel, no quadro Comunidades. Ok, a gente tem reivindicado, a gente tem falado sempre aqui no programa sobre vários problemas que nós temos aqui no município de esgoto, né? Inclusive de água, que a gente já teve algumas reclamações. Então, atenção, sai, por favor. O nosso diretor, o Sandro, dê um suporte lá para esse pessoal aí da rua Paula Nery, né? Que vocês possam estar atendendo aí a comunidade. Bom, eu estou aqui com o Jobson, também com a Silvia e a Maria, né? Na sequência aqui. O Jobson falou, Renato, eu tenho problemas com o microfone. Então segura o microfone. Então eu vou segurar. Pode deixar. Jobson, me diz uma coisa. Vocês fazem um trabalho bem bacana, cara. E é um trabalho voluntário, gente. E o pessoal de casa, é importante que a gente esteja passando números de como as pessoas podem participar, enfim. Agora, Jobson, fala para a gente. Como é que as pessoas, elas têm acesso? A gente, nós vamos falar hoje, gente, sobre um problema muito sério, que inclusive tem afligido o Brasil inteiro. Mas o município de Linhares tem tido, assim, vários casos de suicídio. Então isso tem preocupado não só as autoridades, mas pessoas como o Jobson, como a Silvia, como a Maria. E eles querem dar parte de si para poder ajudar essas pessoas. E nós temos aí o Núcleo de Apoio à Vida de Linhares, que é o trabalho que eles fazem aqui. E a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que também é uma rede nacional, onde tem um suporte para eles poderem trabalhar. Fala um pouquinho desse trabalho, Jobson. Então, na verdade, nós estamos em fase de implantação. O CVV está chegando em Linhares. Agradecemos já a Deus por essa oportunidade, principalmente a sociedade, o grupo universitário que se reuniu. E nós criamos a NAVIL, que é o Núcleo de Apoio. Nós estamos implantando em Linhares o CVV, o Centro de Valorização à Vida, onde que, através de uma ligação, você pode dar oportunidade a você, a refletir sobre a sua vida, o seu momento. 90% dos casos de suicídios pode ser prevenido. Basta uma ligação. Nós estamos em fase de implantação. Já está utilizando o número 141. Você pode telefonar de Baranal, de Soretama, de todo o norte. Esse número 141 já está funcionando. Nós temos os voluntários que estão preparados, que podem te atender a qualquer momento. O número 141 funciona 24 horas por dia. No momento, nós estamos em fase de implantação. Está vindo o curso de voluntários, que é a partir do dia 4 de junho, na UAB, na FACELE. Qualquer pessoa que tenha 18 anos pode participar. Na verdade, é um convite que a pessoa venha participar, seja voluntário, doe o seu tempo. Qualquer pessoa acima de 18 anos tem acesso e pode ajudar. Exato. Aliás, deve, né? Deve, exatamente. Devemos lembrar que o CVV, você também pode acessar através da sua casa, se você não tem um telefone fixo, mas tem uma internet. É cvv.org.br. São várias formas de atendimento e a gente está implantando em Linhares. Eu queria falar um pouco com a Silvia. Silvia, esse trabalho que vocês fazem, você já tem um local de atendimento? Um local onde vocês se reúnem já? Esse local já está preparado para atender as pessoas? Sim, Renato. Queria agradecer primeiramente a você também, nem a TV5, que está dando essa oportunidade para a gente. De estar, né, esse projeto que a gente está implantando aqui em Linhares, que foi feito através, né, de um trabalho da faculdade, né, da professora Bruna, que a gente descobriu o CVV, né, o Centro de Valorização à Vida, e agora vem o navio, né, que vai ser implantado aqui. A gente já tem uma sala já reservada, né, aqui em Linhares, já, lá no centro de Linhares. Essa sala onde os voluntários vão estar podendo estar fazendo esse atendimento. Pode falar um pouquinho mais próximo do microfone, Silvia, isso. Onde já vai estar tendo esses atendimentos aqui em Linhares. Que show! Que é um trabalho de prevenção, ele é gratuito, né, para as pessoas que querem e precisam estar conversando em total sigilo. Então, só para as pessoas, o pessoal de casa poder interagir com vocês. Existe um número de telefone que eles falam, Ah, eu queria ser voluntário, eu queria ajudar, eu queria participar. Ou alguém que... Bom, para pedir ajuda é 144... 141. Você pode ligar agora, é 141. 141. Nesse momento o telefone toca em Vitória, na sede do CVV de Vitória, as pessoas e os voluntários estão já preparados... Para atender. Para atender. O 141 também funciona como parte para você ser informado sobre o curso, né, do atendimento, do curso que vai começar do voluntariado. Mas a gente tem o telefone 3151 1141, que você pode estar ligando... E conversando com vocês mesmos. Mas o importante é lembrar o seguinte, não existe inscrição, existe o seu papel como voluntário. Se apresente às 8 horas da manhã, na FACELE, no dia 4 de junho e venha participar conosco. Então, dia 4 de junho vai ser na FACELE. Na FACELE. Não tem inscrição. Não tem inscrição. Você pode ser voluntário e pode ajudar, esse trabalho é bem bacana. Eu quero agradecer a participação de vocês, muito obrigado. Deus que abençoe o Jobson, a Silvia, a Maria que está aqui conosco, né, enfim. A todas as pessoas que estão envolvidas. Agora, pode ficar à vontade. Só relemando a palestra que vai ser nesta sexta-feira, dia 20 agora, né, e a carreata no sábado, né, no Centro de Linhares, que vai estar iniciando às 9 horas. E sexta-feira... Todo mundo pode participar. A carreata vai ser no Centro de Linhares, depois vai passar pelo Bairro Aviso, Araçá, Interlagos, Bairro Novo Horizonte, Conceição e Juparaná. Tem a concentração? A concentração é na Praça 22 de Agosto, a partir das 8h30 da manhã do sábado. Então, atenção, sabadão, a partir das 8h30, Praça 22 de Agosto. Quero mandar aqui um alô para o Edi Carlos e também a Glauciane, lá do Bairro Interlagos, mandaram foto para a gente. Olha que dupla legal, show de bola, um beijo bem gostoso para vocês aí. Meninos, eu quero agradecer, muito obrigado, Deus que abençoe. Obrigado a você. Amém. Pessoal de casa, quem está acompanhando o programa, um grande abraço, muito obrigado. Vamos encerrar com os nossos amigos aqui. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e pelo carinho, nesta quarta-feira, de volta, a partir das 5h45. Na quarta-feira, sempre à tarde, por causa da programação da Assembleia Legislativa.